Nós já falamos bastante sobre o Mercado Play, o streaming oficial do Mercado Livre, de forma gratuita, basta você ter uma conta do Mercado Livre para acessar os conteúdos. O catálogo está bastante interessante, ganhou várias adições, como por exemplo o serviço Universal Plus, já conta com três canais lineares, KZTV e dois canais da Universal. E talvez o grande problema do serviço do Mercado Livre, seja que não tenha um aplicativo específico na loja dos sistemas. Você consegue acessar aqui pelo aplicativo do celular, por exemplo, ou diretamente dentro do Mercado Livre, seja pelo computador, um navegador de internet. Mas existe uma possibilidade de você transmitir direto para a sua Smart TV, se você tem o sistema Google TV. Aqui no celular, você pode observar que nós temos aquele ícone de compartilhamento do computador de transmissão de tela. Se você abrir aqui algum conteúdo, algum filme, alguma série, também vai aparecer esse ícone aqui para você transmitir. O problema é que ele só consegue localizar o sistema Google TV. Eu tenho o sistema Samsung, Roku, LG, Fire TV da Amazon. Infelizmente, não sei se por uma questão contratual, ele só consegue localizar o sistema Google TV. Acredito que o Android TV, para quem tem Smart TV, ele também consiga. E ultimamente eu estava testando esse recurso, funciona muito bem na Smart TV. Então, primeiro você precisa vir aqui no ícone, ele vai fazer a busca. E como vocês podem ver aqui, o meu foco não está muito legal, mas dá para perceber que ele encontra o aparelho que eu tenho Google TV, que é o Realme Stick 4K. E aí basta você clicar em cima aqui, que ele vai fazer a transmissão direto para a tela da TV. Veja lá de fundo que ele já está abrindo, apareceu o logo ali do Mercado Play. E tudo que você selecionar aqui agora, então vai ser transmitido na TV. Você pode ir diretamente a um conteúdo, como eu falei para vocês. Por exemplo, abrir o episódio de alguma série. Aqui no exemplo, eu estou assistindo The Office. Então, dessa forma, você consegue transmitir todo o conteúdo aqui do Mercado Play diretamente para a Smart TV. Claro que os anúncios que aparecem na programação continuarão aparecendo ali normalmente, né? O recurso funciona bem. Assisti alguns filmes, alguns episódios aqui de séries. Os anúncios de vez em quando aparecem também, assim como no celular. Então, essa é uma forma que você tem de assistir na Smart TV. Infelizmente, está um pouco limitado para sistema, somente Google TV. Eu fiz o teste aqui. Se você tem Android TV e consegue também transmitir, eu acredito que sim, porque na verdade o Google TV é basicamente o Android TV, né? Uma nova roupagem. Então, uma dica para quem tem esses sistemas, pode ter a opção de ter todo o catálogo transmitido diretamente para a tela da Smart TV. Por hoje é isso, então. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau!